Cômico. Nem sei que personagem eu tô usando. Tem que baixar os mapas, né? Tem que baixar os mapas. Sua batalha, seu estilo. Bora. Caiu o BS. Tava me rushando o dia 36, que coragem. Tava me rushando. Sai fora, hein, seus folgados. Caiu aqui quando tudo era mato. Morri. Nossa! Espancado. Caramba, onde esses meninos estão caindo, velho? Ai, travou. Vai voltar. Doido. Trocação contra a mini-use é só ficar de longe, mano. O cara te acertar a capa, ele nem dá dano direito. Ah, tem cara lá em cima. Como é que sobe lá, chat? É pela chupeta só? Que isso, cara? O maluco lá, ó. Na espreita, mano. É igual um ratinho. Ele é um bunda mole, tá? Demorou pra atirar porque ele tava ficando de coquinho. Os caras não trocam tiros, né, velho? Mas a bagaça tá no bolso. MTH mandou cinco reais. Salve, freitas. VC foi minha inspiração quando eu era mobile. Valeu, mobile. Tamo junto. Virou emulente ou foi? Alemão, velho. O cara foi jogar no time inimigo, chat. Eu tenho moeda pra comprar chip, hein? Acho que é isso que eu vou fazer. Comprar um chipzinho pra Scar. Jogar de Scar essa partida aqui, rapaziada. Os caras que estavam aqui meteram o pé, provável. É pra isso que eu vou pra Scar. Pra ela ficar amassante, moleque. Quem precisa de armada de rush quando tem um Scar nível 3, né não? Mano, cadê esse cara, velho? Não tô vendo ele, sério. Os moleque fogem de mim, né, velho? Tá com medo, mano? Esse cara tá com medo, velho. Corre, velho. Dá nem pra ir no mesmo lugar que ele, porque senão eu tô ferrado. Vou jogar um pouco mais pra direita aqui, ó. Pra direção da safe e tchau. Cara, tomou de todo mundo, velho. Se mete não, hein, meu. É proibido eu atirar primeiro aqui. Aí, você não gosta de analógico? Então toma do analógico, velho. Meu gelo não tá saindo, vai ter alguma coisa de errada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar um silenciadorzinho na Scar aqui, né? Vai dar uma favorecida pros espectadores que tá assistindo no... prejudicar a audição. Ih, meu pingue tá subindo, mano. Estar nível 3. O cara luteou o barracão, velho. Mas a bagaça tá no bolso. MTH mandou 5 reais. Cansei de errar, Rudy. Agora eu humilho os botecos da Garena. Faz parte, irmão. Ser emulador deve ser gostoso jogar no teclado e mouse. Você evita muito estresse. Ou seus estresses são diferentes, né? Pode ser também. Às vezes a galera pensa que jogar no teclado e mouse é paraíso. Chega lá, meu amigo. Emulador bugando. Uma porrada de coisa. Eu acredito, né? Porque não é fácil, não, cara. Não é fácil jogar no emulador, não. Não é igual um jogo de FPS que tu chega lá. Ah, eu já sei jogar Free Fire, então eu daria aulas no emulador. É difícil, cara. A ciência é totalmente diferente, né? Você tem que ajustar ela. Mas a bagaça está no bolso. Cacá Juninho mandou 5 reais. Vai ficar aí, você vai ficar aí. Você vai ficar aí, otário. Fica mandando bandeirão para os outros aí. Ai, caralho, chat. Logo prendi o cara na granada, velho. Tá, aqui é a bomba. Ele pensou, o que? Vou ralar daqui agora. Foi logo que prendi ele no gelo. Ah, mentira que tinha dois aqui. Esse loot do drop aqui tá crocante, hein? Obrigado pelo superchat, Juninho. Caralho, que isso, irmão? Eu odeio esse personagem, velho. Mano, eu só podia rezar ali. Eu não tinha o que eu fazia, chat. Preciso saber onde ele tá. Tá aí no drop. É drop, né? Não sei se é drop, Jano. Eu não gila. Tá vendo? Se eu tacar a habilidade no drop, eu ia perder ela. Caraca. Ô, a C80 tá muito forte, mano. Com esse bonequinho novo aqui. Porque se você dá o primeiro tiro de 50, quebra o colete. O próximo é o de 120, tá ligado? Então o seu bonequinho fica com de vida, mano. Eu tô com a skin nova do atributo? Acho que eu tô, só não tô com ela baixada. Nem a minha escarta baixada. Tá evoluindo no airdrop no gás. Isso daqui é corajoso. Foi ele que ajudou o médico a fazer o parto dele. Reza a lenda que a cobra mais venenosa do mundo picou ele. Deu um dia, a cobra morreu. Ah, que covardia. Eu parei pra matar o cara que... Tá morto, né? Tá morto o seu imprestável. Se eu não faz o serviço, alguém tem que fazer. Só mata os outros parados? Que raiva, mano. O cara me matou na crocô, irmão. Olha. Ativou a extrema. O que adianta ativar a extrema se a vida não tá cheia? Acho que a extrema, ela recupera a partir da vida que você tem, né? Então se você tem 50, vai pra 90. É, meu amigo. O mundo é diferente da ponte pra cá. Morreu pro Gabriel. Tomou do Gabriel, mano. Gabriel do Borel. Caraca, rapaziada. Eu tava amassando, mano. Era a boia ali, velho. Que merda, hein? Pensa na tristeza que eu fiquei agora. Dá a benção pro seu padrasto aqui, meu enteado. Sai daí, ô. As ideias. Demorou, meu parceiro. Você que manda, velho. Ele pediu um buia, ele vai ter um buia, chat. Essa daqui eu dei azar, mano. Fui matar o cara, morri pro outro. E aí ele me pegou paradinho, atirando. Deu a lógica. Sua batalha, seu estilo. Mudei de roupa, gostaram? Coloquei a roupinha de... Nossa, essa roupa eu usei num vídeo há muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi jogando na Liga Mestre de Honra, Solo vs Squad. Faz o bug do barracão. Que bug? Essa daí é nova, viu? O couro tá comendo. Ó, tá quebrando. Caiu muito cara na casa. Vou jogar de brau-brau. Ah, malucão. Já não pode... Brau-brau. Fica se trancando. Quintei da sala. Mano, esse vídeo do pose é muito bom, né, chat? Ah, malucão. Fui x1 com o cara. Cara de brau-brau. Pra você ser ruim tem que melhorar muito, viu, cara? O moleque me pegou de costa, parado, mano. E não me matou, chat. Meu Deus. Ele não é ruim, não. Ele é horroroso. Ele é horroroso. Caralho, tanto de loot, mano. Qual é o pombo caindo ali? Vou subir e dar dois peitos nesse miserável, né? Um só. Um já basta. Um é pouco, dois é bom, três é demais. O bagulho tá louco, hein, família? Ah, malucão. Fez gelo pra proteger minhas costas. Bicho burro da miséria, cara. Tinha nem loot essa lenda aqui, ó. É muito caro, velho. Não para de chegar, gente. Mas a bagaça tá no bolso. Haniel mandou cinco reais. Ele morreu? Fala quando pra mim frestas assisto todos os dias sua lave frestas. Valeu, mano. Ah, que isso, chat. Tchau, obrigado. Porra, mano. O cara é só atirar em mim. Desgraçado. Sai de cima da porra da cal. Para de camperar no aberto, mano. Marcando de outro embaixo. Porra, velho. Não tem um gelo, mano. Três pessoas no antro... Quatro pessoas na trocação. Depois de eu já ter feito dez kills na cal, pô. Ah, malucão. Puxou brau-brau. Chegou outro, ó. Vai matar ele. Tacou logo a iranha. Toma a iranha. Prendeu. Morreu pra iranha. Morreu pra iranha. Caralho. Ah, morreu pro telador, viado. Vai tomando do ruante que teco. Toma. Foi pra esse cara que eu morri, assim, inútil. Tá com uma kill só. Horrível, mano. Mas também? Como é que vai matar os outros jogando desse jeito? Olha, olha, olha. Olha. Que isso, pô. Olha que se eu pego... Ah, 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 ah. Se eu pego um cícara, eu faço... Ah, que cara otário, viado. Vai tomar logo do reporte, malucão. Mas a bagaça tá no bolso. Eliezer mandou cinco reais. Ei, Freitas. Acompanhe o seu trampo incrível aqui. Mano, manda salve. É, nós, cachorro. Tamo junto, um salvezão. Aí, ô, ALD. Você tá na live, meu parceiro? Dá uma deitada pra nós aí. Se você estiver me ouvindo. Eu acho que ele não tá ouvindo, não, chat. Tá só fazendo uma graça só pros telador dele. Se estiver na live, dá uma deitada aí pra nós, cachorro. Caralho, ele tá na live. Por isso que ele tava me marcando, mano. Não, ALD. Você acabou com a minha partida, viado. Eu tava na trocação franca ali com os malucos, tá ligado? Sem recurso, velho. Tinha matado dez bonecos já. Você me telou e me pegou na crocodilagem, irmão. Agora tá tudo explicado, porque, pô, não faz nem sentido ter alguém ali, entendeu? No meio de Bimazaki e Clock Tower. Ninguém fica ali camperando, velho. Não, você marolou, viado. Tá ligado que o Juan... O que esse Juan quer? O Juan Tiquiteco. O Juan Tiquiteco. Ai, ó, ALD. O Juan tá te chamando pra X1, viado. Ele falou que tu ficou encarando ele, farpando. Sendo que ele nem tava no jogo. Ele só tava, é, zoando na live. Te chamou pra um X1, tu vai? X1zinho com o Juan agora, ao vivo? Viado, quem ganhar, chat? Cinco mil e seiscentos diamantes, mano, pro vencedor. Se tu for no X1, deita. Se tu quiser o X1, deita. Ai, calica. Vou botar dois teladão pra se matar. E eu vou logo ficar off. Vou ficar off, filho. Esquece. Não, burro. Deitar, cara. Tu não quer, não? Aí, Juan. Pipocou, Juan. Ele pipocou, Juan. Ele vai, tio. Ai, calica. Vambora, irmão. Mandei convite. Me aceita aí, me aceita. Chat, é o seguinte. Vai ser quatro rodadas. Juan e ALD valendo 5k de diamante. Briga de telador. Já logo tirei meu nome da história. Tá ligado? Que eu não quero desaforo pro meu lado, irmão. Vou botar eles dois pra sair na porrada. Aí eles começam a brigar entre si. E aí eu causo um conflito no grupo dos telador, mano. Otário. Nem nos teus melhores sonhos. Tamo junto, Ismael. Salve, Freitone. Salve. Meus stories lá, Freitone. Ismael usamos de onde ir. Arroba. Eu, underline. Isma007. Cara, dá o zero, velho. Tá aí, velho. Aí eu pego o momento ideal pra fazer o merchan, hein. Logo na pausa da live, mano. Quem quer seguir do... Ele... Não, não sei o que é mais burro. Se é o Juan, que aparece na live e fica parado e morre. Ou se é o LD, achando que realmente eu vou promover um evento pra telador. Telador jogar. Eles querem jogar. Eles... Eu... Ai, freitas. Vou promover um evento pra telador. Fala, Juan. Meu faixa preta. Tá o Juan aí, ó. Ai, que aliquinho. Sua batalha, seu estilo. Cadê o X1? Ai, chat. Pelo amor de Deus, velho. Se eu for perder a partida, ele vai perder também. Ele não vai ficar jogando, não. Mas foi um roteiro bem elaborado esse daqui, viu? Valeu, Gabriel. Salve. Gabriel Freitas. Tamo junto. Tamo junto e misturado, irmão. É nóis. O nome do filme que eu assisti ontem de comédia romântica. Tamo junto e misturado. Não, é junto e misturado, na real, só o nome do filme. Ó o Juan aqui. Vou espancar. Vou espancar esse ruim. Ele quer fazer amizade. Ele quer fazer amizade. Ele viu que eu peguei o linguição e ele quer fazer amizade. Quer fazer amizade na cadeia, moleque. Seu rato. Também ele viu eu pegando a mandioca. As duas mandioca dos deuses. Tá na hora de eu entrar já, hein? Ficar aqui fora pode ser potencialmente poderoso. O cara tá me vendo, não, é? Vou botar o nomezinho pra aparecer na tela de novo, gente. Eu tinha escondido pra evitar o estelador, né? Mas... Não deu certo. Nada dá certo. Ele passa aqui? Passa nada. Você tá querendo, né, velho? Morrer pra mim. Tá desesperado pra morrer. Mata ele, Juan. Mata ele, Juan. Panela na bunda. Sem gelo, hein? Ferrou. Mayday! 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 Cara, o cara tava de cargão, tropa Olha isso Olha Pretuso, pretuso Pretuso rushou em mim Igual uma fera Tinha alguém evoluindo esse airdrop aqui Aí, eu achei Vai tomando, morena Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei no tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava Você sai e você vai na minha boca Morena Não sei a letra da música, chat Deixa eu marcar um alvo Tomara que marque o Juan, mano Pra eu espancar ele Juan, Juan, Juan Eu cheguei a logo botar o Juan de TikTok pra chorar Vai gravar tiqueteco na cadeia, moleque Vambora, tropinha Vamos atrás dessas feras, dessas lendas aí, mano Caralho, mano Tô falando Faz frio, faz calor É uma Uma junção, velho De Tem três bonecos aqui Um na direita e um em cima da ca... Ai Que boneco de criminoso do caralho, né, velho Ah, vou inventar um boneco que atravessa gero Enfia no rabo Enfia no rabo esse boneco Maldição Olha a situação que o cara me coloca, irmão E só usa comigo esse bandido Agora você vai tomar Agora você vai tomar o ruchadão do Freight Animal do Prime Ai, caralho Que mira horrível O que que tá acontecendo comigo, tropinha? Perdi minhas forças, mano É a roupa, velho Vou mudar de roupa, mano Eu preciso de uma roupa que me dê confiança, velho Uma roupa que me passe credibilidade, tá ligado? Uma roupa que seja a minha cara, mano Porra, apinei tudo, velho Só derrota atrás de derrota Isolado Se eu tivesse matado a menina rápido Eu já teria jogado um gelo, já estaria cover Eu não ia tomar sanduíche dela e do cara, entendeu? Eu não ia ter morrido